Vamos dar uma olhada mais de perto em alguns alimentos proibidos nos Estados Unidos. Já se inscreve no canal, deixa o like, vamos começar! Absinto É um licor potente que dizem causar euforia e alucinações. Conhecido por seus efeitos intoxicantes rápidos, o absinto foi proibido nos Estados Unidos nos últimos 50 anos. Originado há mais de 200 anos, essa bebida é feita de grãos destilados e uma mistura de ervas, incluindo anis verde, óleo de absinto e funjo. Tem um teor alcoólico de mais de 45% e foi produzido pela primeira vez na Suíça no final dos anos 1700. O absinto tornou-se extremamente popular na Europa durante os anos 1800 e chegou aos Estados Unidos em 1878, mas sua estadia foi curta. A bebida, muitas vezes chamada de olfada verde ou por sua cor esmeralda, é tipicamente servida derramando-se sobre gelo e cubos de açúcar para diluí-la, às vezes até consumida pura, o que destaca a sua intensa potência. O absinto tem um sabor semelhante ao de sambuca, com um gosto que lembra ao caçuz preto. As pessoas frequentemente debatem seu sabor, mas indiscutivelmente deixam um leve amargor. Além de seu status lendário entre artistas e escritores como Vincent van Gogh e Ernest Hemingway, a reputação do absinto de causar alucinações levou à sua proibição. Curiosamente, desde 2007, o absinto voltou aos Estados Unidos sob regulamentações rigorosas, desde que não contém a tujona, o composto que se acreditava induzir alucinações. Casu Marzu Larvas não são algo que a maioria das pessoas gosta de pensar, muito menos comer. Só de pensar em larvas sem pernas se contorcendo em matéria em decomposição já é o suficiente para deixar qualquer um enjoado. No entanto, existe um queijo chamado Casu Marzu que é intencionalmente infestado com larvas. Se você estiver comendo agora, talvez queira fazer uma pausa, pois as coisas vão ficar bastante repulsivas. O Casu Marzu é um queijo italiano feito de leite de ovelha intencionalmente infestado com larvas de moscas do queijo. Embora agora seja ilegal comprá-lo em toda a Europa e em grande parte do mundo, essa suposta iguaria tem seguidores, apesar da proibição. Muitos entusiastas recorrem ao mercado negro para obter um gosto desse queijo controverso. Eles são insanos? Certamente parece que sim. O Casu Marzu é originário da Sardenha e é conhecido por seu processo de produção único. As larvas digerem as gorduras do queijo, criando uma textura macia e um sabor distinto. Tipicamente, ele é consumido enquanto as larvas ainda estão vivas, o que aumenta o fator de choque. A União Europeia proibiu o queijo devido a regulamentos de saúde, mas ele continua sendo um elemento cultural importante na Sardenha, onde os locais defendem ferozmente sua tradição. Carne de cavalo A carne de cavalo é, sem dúvida, um dos itens mais controversos desta lista. Embora possa soar desagradável para muitos, a carne de cavalo já foi e pode ser consumida por humanos. Apesar do apego emocional que muitos têm aos cavalos, a verdade é que sua carne é rica em ferro, alta em proteínas e pobre em gordura, tornando-a nutricionalmente benéfica. Quando cozida, a carne de cavalo é frequentemente comparada à carne bovina em sabor. Embora a ideia de comer carne de cavalo seja perturbadora para muitos, porque os cavalos são amados como animais de estimação e estimados por seus papéis no esporte e no trabalho, em algumas partes da Europa e da Ásia, a carne de cavalo é considerada uma iguaria e faz parte da culinária local. Nos Estados Unidos, no entanto, a venda de carne de cavalo para consumo humano foi proibida em 2007, impulsionada por preocupações éticas e pelos laços emocionais profundos que muitos americanos têm com os cavalos. Os defensores da revogação da proibição argumentam a favor de seus benefícios nutricionais, enquanto os opositores citam considerações éticas. Não sei quanto a você, mas quando se trata de comida, eu costumo ser bastante exigente. Não estou falando de ser enjoado, mas sim de garantir que o que eu como seja seguro. Isso pode soar entediante para alguns, mas para mim é apenas bom senso. O que você acha? Óleo de sassafrais. É considerado um suplemento natural e aditivo. No entanto, apesar de ser classificado neste grupo, ele tem uma reputação notória entre aqueles que o usaram. Esse suplemento herbal à base de árvores remonta a séculos e é frequentemente apreciado em chás e gumbo. O ingrediente certamente ganhou popularidade durante seu auge, mas, pelos padrões de hoje, existem várias razões para evitá-lo. O ingrediente à base de plantas agora é considerado inseguro para o consumo humano nos Estados Unidos e em muitos outros países. Um dos principais motivos para essa decisão é sua ligação com diagnósticos de câncer. Quando testado em ratos no final dos anos 1970, descobriu-se que causava o desenvolvimento de câncer. Tecnicamente, os humanos precisariam consumir quantidades muito maiores para obter os mesmos resultados, mas o risco é suficiente para dissuadir muitas pessoas. Além dos possíveis efeitos cancerígenos, o óleo de sassafrais foi associado a outros graves problemas de saúde. O óleo contém safrol, um composto que pode causar danos ao fígado, o que levou a FDA a proibir seu uso em alimentos e medicamentos produzidos comercialmente. Historicamente, o óleo de sassafrais também foi usado como aromatizante em cerveja hot, mas seu uso foi proibido devido a preocupações com a saúde. Apesar de seu aroma e sabor atraentes, os perigos superam qualquer benefício que possa oferecer. Outros sintomas comuns de toxicidade do óleo de sassafrais incluem dor abdominal, diarreia, tontura, alucinações, pressão arterial baixa, náusea, respiração rápida, batimento cardíaco acelerado, respiração superficial e vômitos. Robalo chileno É o nome dado ao peixe-dente de Patagônia por Lee Lance em 1977. Esta espécie única de peixe gelo do Atlântico é encontrada nas águas profundas e frias do Hemisfério Sul. O peixe pode viver até 50 anos e atingir comprimentos de mais de 2 metros. Eles também podem pesar até 10 quilogramas na colheita. Disse que o peixe tem um sabor semelhante ao do bacalhau quando cozido. A espécie é bastante sustentável em grande parte do mundo, no entanto, há alguns lugares onde a pesca desta espécie é ilegal devido à diminuição de números. Muitas embarcações e pescarias colapsaram e fecharam no final dos anos 1990 e início dos anos 2000 por causa da pesca excessiva. O robalo chileno tem um sabor e uma textura distintos, tornando-se um favorito entre os amantes de frutos do mar. Sua carne é rica e amanteigada, muitas vezes descrita como derretendo na boca. Essa alta demanda levou à pesca excessiva, empurrando a espécie para extinção em certas regiões. Esforços têm sido feitos para promover práticas de pesca sustentáveis, mas a pesca ilegal continua a representar uma ameaça significativa. Com o futuro da espécie incerto em algumas partes do mundo, os preços do robalo chileno continuam a subir, mas não tome isso como uma oportunidade para ganhar um pouco de dinheiro extra. Não importa o quão saboroso um peixe seja, não vale a pena forçá-lo à extinção, certo? Obrigado. Obrigado.